Música Oh pai Agora não, Havis, tu o culpado É que a professora pediu pra que o senhor desse um pulo lá no colégio Por que motivo? Não aceitamos essa aparência horrorosa, essa roupa e esse cabelo longo e sujo Isso é tudo? Tendo em vista que os chamados aos responsáveis forem ignorados, serem obrigados a tomar medidas mais drásticas Meninas, peguem Ei! Considere isso um convite Acabou Acabou Pobre criança, tá na cara que ela é de uma família disfuncional Certamente, que tipo de gente chamaria o filho de Havis? Não me surpreenderia se o garoto nem sequer tivesse um pai Boa tarde Fiquei sabendo do seu descontentamento com o comportamento e aparência do meu filho Imagino que você seja o senhor Sebastian Ah, pode me chamar de Glenn Então tá Glenn Hum, Glenn Tanto faz A aparência e o comportamento terrível do seu filho não são aceitáveis para o padrão dessa escola Por esse motivo... Muito para esse colégio normal usarem medidas drásticas como cortarem o cabelo do meu filho Se considerarmos o mal comportamento, a falta de educação e a aparência nojenta, então sim, eu considero justo Então, neste caso, isso é justo Então, neste caso, isso é justo Ah, aquilo já estava ali antes? Medidas não foram tomadas, sua falta de modos continua e sua aparência ainda me enjoa Eu quero seus pais aqui e agora... Quer que eu chamei meu pai? Não, 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 não Seu pai não Seu pai é muito temperamental Chame sua mãe Como mulheres, entraremos no consenso Vixe, alguém vai perder a cabeça Perfeito, é do que precisamos Como é que eu te falo isso? Ela é um pouquinho puta Eleico André Mota como Glenn Fábio Henrique Batista como Heavy Matheus Azevedo como Úrsula Paulo Piazza como Drusilla Gustavo Sandri como Mildred Direção Lucas Sagista Tradução Antônio Corrigiari Adaptação Lucas Sagista Edição de áudio e sonoplastia Rafael Hernandes Lorenti Revisão técnica Andy Fonseca E Matheus Azevedo Encerramento Paulo Piazza Essa é uma produção do Quartel Canvete Estúdios Peraí Você tá procurando uma história sem pé nem cabeça com um protagonista esquentadinho? Tá, então essa mensagem aqui é pra você Conheça o Roger Nessa história Você vai acompanhar ele e seus amigos em uma jornada épica A webcomic já tá disponível em QuartelCanvete.com Se eu fosse você, eu não perdia tempo e clicava no link da descrição, hein? Te vejo lá!